Música 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 Bora, Rapinho! Bate na cara, um palco só no palco. Calma no rosto também. Bora! Deixa ele vir. Aí, ó. Vai! Vamos, Rapinho! Bora, Rapinho! Vai, rapinho! Vai, rapinho! Vai, rapinho! Vai, rapinho! Chefe de neve, cruza! Trabalha seu corpo! Sim, tá esperando a casa! Bora, rapinho! Bora, Rapinho! Olha, rapinho! Irresalba só a jogada pra capir do pighty. Vai, rapinho! Vai, rapinho. Boa! Verdade em feira. O que é isso? 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 O que é isso?